E agora vamos a Blumenau, onde está a repórter Danube de Souza, para saber como é que está a situação por lá. Danube, muito bom dia para você. A chuva deu uma trégua por aí? Olá, muito bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o SC Noir. Boas notícias. A chuva deu uma trégua. Está um tempo fechado, mas está bonito aqui na cidade de Blumenau. Saímos da situação de enchente, o que é mais importante, e o nível do rio Itajaí Azul está baixando significativamente. Vou até mostrar aqui para vocês. Para ter ideia, ontem, às 9 horas da manhã, ele estava com 8,52 metros. Agora, a medição das 8 horas da manhã apontou que ele está com 6,84 metros. Ou seja, tudo normal aqui na cidade de Blumenau. Não temos mais ruas alagadas ali na 1º de Janeiro, no bairro Itopava Norte, que são as primeiras ruas que ficam alagadas. Já não estão mais. Está tudo normalizado naquela região. Tudo normal nas aulas, na rede estadual, na rede municipal, no serviço público. Mas, mesmo assim, a defesa civil aqui de Blumenau continua em estado de prontidão. De ontem para hoje, nós tivemos menos de 10 deslizamentos de terra, bem menos do que vem acontecendo de domingo para cá. Ou seja, todos pequenos, nenhum com gravidade. Mas, eles vão continuar em estado de prontidão, porque a previsão, apesar desse tempo estar bom agora, a previsão é de chuva a partir da tarde de hoje, chuva amanhã, e aí que as temperaturas baixem a partir de sexta-feira e de sábado. A previsão é de 7 graus no sábado. Então, eles vão manter, por uma questão de precaução, o abrigo da Itopava Norte. Mas, essa chuva, segundo a defesa civil, não vai alterar novamente o nível do Rio Itajaí Açú. Um recado importante para a gente finalizar, a BR-470 em agronômica já está liberada, mas ainda há água na pista. Então, todo cuidado é pouco.